NÓS TEMOS OU... CARCHITO! Bem-vindo ao Cartier, onde eu pego fogo. E eu também! Eu sou o cara de fogo agora! E eu também! O Raiden, você viu o que ele fez? Ele colocou aquele pauzinho dele aqui no outro episódio, matou todo mundo e foi embora. Que água bonita, é meio Mario Sunshine. É o sangue. Mario Sunshine. O sangue dos inocentes. Tá, fica ali fora, fica ali fora. Fica ali fora. Tá, pera assim, ó. E aí Kung Lao? E aí? Vem pra água, ela está ótima. Vem pro sangue, ele está ótimo! Eu vou! Vou dar um mergulho, calma aí, ó! Vai, vai, vai! UAAAAAAA! YEEEY! 10 barra 10! Obrigado! De nada! Agora vem, não posso me abaixar? Como é que você abaixa? Eu não abaixo? Assim, 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 assim. Dá um golpe. Como é que dá aquela... Pusou casual que eu li o que é que tá. Como é que dá aquela... Como é que dá aquela caminhadinha engraçada? Você tem que dar um golpe... Tá, e daí caminha, né? Aí, outro golpe. Não, pera aí. É esse aqui, né? É o outro. Não é? Esse aqui não é? Não, o seu tem mais um. Esse aqui é mais abaixadinho. Nossa! Você anda igual um macaco mesmo! Cara, eu nem sabia disso, meu. É quando você anda, ele tem o movimento do... Vem pra... Vem pro sangue, Kung Lao! Vem pro sangue, tá muito bom! Olha só! Uhul! Ah! Ah, sim! É porque eles têm as poses de... Eu vou! As poses de Wuxu deles. Que é poses de animais. Wuxu! Por isso que você tem a sua pose de... De... De dragão! De gafanhoto! Shit! Uhul! Muito... Might! Pra mim testar! Pra eu testar, quer dizer... Vai! Puxa, ele quebra o braço, saca? Mandou bem o Wilson. Porque eu não apertei o L certo, aí ele... Oh! Test your Might! O que acontece se não conseguir... O que? Não conseguir fazer certo, saca? Eu acho... Será que ele vai... Acho que não dá nada. E desiste. A gente vai voltar... A gente viu só pra voltar? Peraí... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! A gente pegou algo aqui? Não pegou nada aqui. Qual foi a... Qual foi o significado? Ah, então isso aqui era só um bônus mesmo. Da espada. Pega a espada de volta. Não tem a espada de volta? A gente tem que ir pra aquele outro lugar lá então. Né? Que merda! Que saco! Só pra ver o Raiden usando um poderzinho. Vai dar um exibido! Raiden, ele falou... Aqui tá a missão. Aí você chega lá, eu vou ajudar vocês a ir embora. Porque é isso. Olha só o que eu aprendi. Eu posso dar choque no meu pauzinho agora. Posso dar charge no meu pau. É exatamente isso. É isso que ele fez. Olha galera, eu posso dar charge nesse pau aqui, ó. Tá aí, cadê a espada? A gente tá lá embaixo, ó. Que feio que eu fiz. Oh, tem gente aqui! Demorei pacas pra descer. Tá, peraí, eu quero dar um Mutality irado. Pega todo mundo aqui. Peraí, deixa eu lembrar. Vai, vai. Mutality que eu nunca usei antes, vamos ver. Você nunca usou esse? Não. É dragão! Ia virar um dragão nascente! Maneiro, cara. Agora eu nem sei o que fazer esse barulho. Cara, que poder de destruição gigante. Mortality. Ah, pena que eu não uso... Por que esse cara foi o cara jogando bomba? Sai fora! Eu quero XP, meu, velho. Inclusive, eu vou dar um Patelite nesse cara, meu. Toma essa! Voadora! Voadeira de fogo! Voadeira de fogo! Voadeira é muito bom, né? Coisa de criança. Voadora do fogo! Voadeira canhão! Voadeira canhão! Oh! Será que a gente vai lutar contra ele agora? Sub-Zero. É legal que esse jogo se passa na época do Mortal Kombat 2, mas eles não usam roupinhas de Mortal Kombat 2. Não. O Liu Kang é o único parecido, se for ver. Não. O Liu Kang parece o do... do 3, na verdade, eu acho. Ah, verdade, né? Assim como o Shang Tsung, aquele Shang Tsung é do 3 também. O... com roupinha amarela. Wow! Kung Lao! Muito legal seu poder! Que perigo! Cara, o Sub-Zero com... Mão congelada? Com mão congelada é muito maneiro. É. Muito, muito maneiro mesmo. Mesmo. Só aperto de mão nele e você faz... E ele tem bafinho, porque ele tá sempre gelado. Ele é um cara gelado, né? Ele é um cara frio. Ah! Me deu um soco na costela! Eu tenho fogo pra te esquentar, meu velho! Uh, ele me congelou. Que legal o efeito de gelo. Pois é. É diferente. Não é só um personagem ficando azul. Já briguei com ninjas muito mais poderosos que você? Já briguei com ninjas muito mais gelados que você. O quê? Ninguém é mais gelado que eu! Ele sai voando. Fica puto, tá ligado? Tipo... Eu sou muito mais gelado! Não importa se você é mais forte, mais bonito, se você é o segredo mais gelado do mundo! Eu sou muito gelado e meu irmão... A pior coisa é... A pior coisa é aquela do... Oh, o irmão do Sub-Zero. Eu acho muito bobo. Ou da... Ou da cicatriz? É, então... Tipo, é legal a história dele, mas eu acho meio bobo ele ter um irmão com o mesmo... Sei lá, tipo... Mesma coisa, né? Igual. É, pois é. Nossa, que maneiro mesmo! É tipo... Ah, o cara morreu na história. Vai... Precisa de outro igual. Ah, é o irmão dele. É o irmão, é o irmão, é o irmão. Ninguém liga. É o irmão. Usa máscara mesmo, ninguém viu o rosto do cara. É, não tinha muito o quê. É, só tem essa também. Qual era o apelo do personagem, sabe? Ah, ele era azul. Ele era ninja e azul. E congelava coisas. Uou, 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 uou! Uou, uou, uou! Uou, uou, uou! Vai lá, Sub-Zero! Mano, a gente tá gankando ele legal mesmo. Tipo, imagina... A gente... Somos... Dois Shaolin Monks. Sim. Monge de Shaolin. Que treina em vários lugares perigosos. Por exemplo, a gente treina em cima de... Pedaço de pau num rio, por exemplo, saca? Aham. Tipo o cara The Kid, saca? No mar lá. Sim, sim, sim. Um tronco, um log. Isso, isso. Tá, um tronco. Aí, ele congela o chão e a gente atropeça, saca? Que? E ele tem poder, o Sub-Zero. Tá. Ele congela o chão e a gente, como monges super treinados... Ah, sim, a gente escorrega. A gente simplesmente escorrega. É tipo... Escorregar numa nasca de bacana, né, meu? É. Não sei como. É uma bilada assim, não sei o que você falou, hein. Cara, é muito... Como é que eu vou dizer? É muito bobo pra isso estar acontecendo com uns monges de Shaolin desses, meu. Então? Os caras já estão no treinamento máximo aí, são uns... Caramba! Cicatriz no olho. Agora sim é o Sub-Zero. Foi ele que virou a cicatriz? Eu não lembrava disso. Pare. Não o mate. Agora ele virou o irmão dele. Ah, tá. É só assim, né? Saca! Ele era o cara original. Aí ele recebeu a cicatriz. Agora ele virou o irmão. Ah, é? Sério é que a cicatriz você fez com o Gal que fez? Eu não lembrava dessa parte da história, mas eu gosto disso. Eu sempre imaginei que a cicatriz, sei lá, era tipo... All good, Billy. Nah, agora é só uma cicatriz. Ele levou tanto golpe... Esse foi o único golpe que machucou ele. E ele ficou de boa. Ele falou... Pô, galera... Você vai arrancar meu olho fora. Não sei se era ter viajado na minha desse jeito. Mas beleza, meu. Eu tô aqui com as mãos congeladas. Arranquei a engrenagem negra dele. É, né? Ele... Era só isso que precisava, né? Uma... Uma rasgada de olho. Foi um baixa bola letal isso. Foi, né? Tipo... Fica gel de verdade, mano. BAIXA BOLA! Ele tava todo, todo nervoso... Aí a gente chega e... BAIXA BOLA! É... Eu não sei porque o Sub-Zero tirou a... Tirou essa roupa irada. Pra colocar um coletinho e ficar com o peito aberto. Ah, o do 3? É. Eu não sei porque, cara. Mas ele tava com calor. Mano, eu não gosto... E no próprio filme da aniquilação, né? Aniquilação. Eu não gosto disso, cara. É verdade. Sinceramente. No Mortal Kombat Deception... Não. No Dead Alliance, ele... Ele tem cabelo branco. Como se ele fosse velho, por algum motivo. Ou congelado, sei lá. Aham. E ele usa roupa igual do 3. Pequena, saca? Com o peito de fora. Aham. Aí no Deception, ele virou um... Destruidor do Titanic's Ninja. Cheio de... Água dura, né? Cheio de coisa. Aham. Mas é legal que ele usa um casaquinho de frio também, né? Aonde? Eu não sei se é no... Ah, é. Ele usa. Um casaco de pele. Mas eu acho isso muito maneiro. Porque faz todo sentido. É legal mesmo. É. Pô, ele virou o nosso brother já, meu. Que cara parceiro, meu. Virou mesmo. O Sub-Zero é muito parça, né, cara? Pena que a gente matou o irmão dele no torneio, né, meu. Ele sempre fica frio. Ele tá sempre frio. Cara, ele tá sempre gel. Sempre de boa, sempre gel. Cara, sempre gel. Andando de boa. Fica frio aí que tá de boa. Mano, é engraçado como os caras se matam depois de vir amigos. É, sempre sim, né? Não tem problema. O rival é que é legal. Pancadaria faz amizade. Sim. É legal ter rivais que ficam brother. Vocês ficam curtindo eles. É. O que é um barco? Hã? Ele levitou o barco com gelo? Eu não entendi isso. Gelo boia? Pera. Pera aí. Tá, isso aí é o... Tá aí. Cadê o barqueiro? Cadê o barqueiro? Vamos quebrar o Sub-Zero agora. Continuar nossa briga. Tá, pera aí. Cacaroto. Isso é fora! Isso é o Rio dos Mortos da lenda do barqueiro. São Blood Skeletons. É as caveiras do Castlevania, mano. E elas falam... Só que... Vou derrubar vocês pra... Não, tipo, sabe qual é a diferença dessas caveiras para as caveiras normal? As caveiras normais falam... Só que como essa é de esqueleto, ela é de sangue e ela fala... É meio molhada assim. É meio aguada de sangue. É assim que ela fala. Não dá pra fazer fatality nela. É assim que ela fala. Né, né, Blood Skeleton? Vai fora! Na verdade ele é bem simpático esse esqueleto de sangue, cara. Mas eles não querem matar, gente. Só querem carona. Vai ver, né? Eles são tipo... Eu tô aqui afogado por mil anos, me ajude! É? Pode ser. Até agora nenhum deles me atacou. É, então. Eles tão paradaço. Tem que fazer fatality nelas, não dá. Não, e vai ver tipo... Realmente, meu. Esse aí é o... É o... Eles só querem carona no barqueiro. Porque eles são almas... Querendo sair do rio, né? Querendo sair desse rio aí, cara. Esse rio é horrível. Tá pegando o cara no ar. Não, cara. Mas eles... A gente tá no inferno, cara. A gente sempre esteve no inferno. É muito infernal isso onde a gente tá. O... O... O nether, né? É muito infernal, cara. É tudo... É tudo onde o... O medo... O medo prevalece, né, cara? Tipo um rio de... De sangue, cara. Meu Deus, tem coisa mais bizarra do que isso, cara. Então? Um... Um mar de sangue? Não é água, é sangue. Será que é... Será que não tem nada de água? É 100% puro sangue? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bebe um gole. Ah, não posso, cara. Eu queria ir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você mergulharia num mar de sangue, meu amigo? Não. Por quê? Que... Imagina, que horror. É? Credo. E aquele início do solo do Ryan? Você mergulharia naquele mar? Nossa. Que horror, né? Lá ninguém teve escolha, né? Ah, que nojo, cara. Que... Que chato. Que situação bem chata. Imagina, tipo... Quando o sangue começa a ficar duro, sabe? Começa a coagular, né? Aham. Sim. Aí o rio aí fica duro. O rio ou o rio? O rio. O rio também. Tá, o rio. É, o rio fica duro. O rio fica... O rio no rio. Tipo, o rio fica... O rio, o rio no rio. Aí você pode pisar em cima do rio, tipo... Patinar nele, tipo... Tipo, o gelo. Puta, eu parei o cara no meio do caminho. Mano, é só... É só jogar eles fora. Cara, eu acho que a gente tá se aproximando pro final, cara. Isso parece uma... Isso parece um... Uma missão mortífera. É, parece um ato bem... Perto do final, tipo... Oh shit. WOOOOOOOH! Tá chovendo estátuas! Ah, Raiden! Fala sério, hein, cara! Aleluia tá chovendo estátua! Estatua! Raiden palhaço! O que ele fez? Ele deu um choque no negócio pra cair. Pois é, foi ele mesmo! Foi ele mesmo! Ele chegou... Quem mais domina choque além dele? Não, não... Traidor! O maldito Raiden! Ele tá só de Zoas mesmo, certeza! Claro! Dá pra fazer a off-pipe aqui, ó! Cara, que... Que combate... Que combate redundante repetitivo é esse de só jogar os bichos fora, meu? Então, e ficar no barquinho. Tipo, não que eu desgoste disso, eu adoro isso em beaten ups, de ter uma fase do elevador, por exemplo, pra ficar jogando os caras lá embaixo, mas... Né? Acho que o problema desse jogo é que os caras são muito resistentes mesmo. É... Eu acho que é o grande problema. A gente tem um monte de golpe que é legal e tal, mas esses caras são muito resistentes. Mas eu acho que é por isso que eles deixaram eles tão resistentes, cara. Pra, tipo, a gente ficar usando um monte de combo e incentivar a gente a... A dar combos mais efetivos, só que não é isso que eu tô afim de fazer, cara. Eu quero uma... Eu quero matar eles mais rápido e, tipo, usar... Talvez a um combo e testar outro combo em outros... Sei lá, tipo... Ah, eu fiz um monte de combos já, então, tipo... Já fudeu já, sabe? É, né? Pois é. Eu ainda gosto de brincar de fazer combo, mas... Né? É... Eu concordo com você, cara. Eu tô tirando foto da esqueleto ali, ó. É verdade, ele tá posando. Yeah. Não é uma esqueleto, é um modelo bem magrinho. Yeah, é isso aí. Uau, o castelo da caveira vermelha. Tá, cara, isso é o final, né? É o tesouro do The Shoken. Deve ser. É onde está o tesouro. Pelo amor de Deus. O tesouro inexistente, né? Eu, meu... Nunca seria sobre pegar um tesouro em Mortal Kombat, eu acho, cara. Só se fosse um tesouro mágico que iríamos descobrir no próximo episódio... No próximo episódio... De Cartuchito. Que será... Portal Azul ali, ó. Entra, 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 entra. Onde sub-zero vai? Olha pra ele. Ô, cara. Tchau!